Fala galera! Tudo bom? Hoje é dia de mais um desafio aqui no canal. E qual é o desafio, Laila? O desafio é tudo que ele conseguir segurar, eu vou ter que comprar! E acho que a Laila vai de novo perder a sua mesada! É, eu vou perder minha... mais uma semana perdendo minha semanada! Se vocês quiserem que eu pague tudo que a Laila conseguir segurar num próximo vídeo, é só deixar o quê? O seu like! Deixa o like nesse vídeo, que se esse vídeo tiver... quinhentos likes? Mil! Mil, vai! Opa, que bom, mil! Mil likes! A gente volta aqui e aí eu vou pagar tudo que ela conseguir segurar! Mas antes de começar o desafio, não esquece de crer no canal e deixar seu like! Então, vem brincar com a gente! Essa é a dança da Vitória! Gente, eu vou fazer o seguinte, eu quero tentar pegar o máximo de coisas possível, né? Eu acho que não vai dar tudo! Você vai cair e vai acabar tudo! Não! E eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar tipo uma coisa de cada, tipo um jogo, uma boneca, um carrinho, um outro tipo, qualquer outro... enfim, vários tipos de brinquedo, pra não ficar só pegando o carrinho, ou só pegando boneca, ou só pegando o jogo! E como é que o desafio vai funcionar, Laila? O desafio vai funcionar assim! O tio Lucas vai passear pela loja e vai pegando os produtos, os brinquedos que ele quer! E aí ele vai segurando e tudo que ele conseguir segurar, eu vou comprar! Mas se deixar cair uma coisa, perde tudo! Sério? Sério! Tudo! Tudo! Se cair uma coisinha, eu vou perder tudo! Tudo! Ah, não! Eu vou levar, é tudo! Vocês vão ver só! Não vai não, porque eu quero guardar a minha semanada! Pra próxima semana perder tudo no desafio da próxima semana, não é mesmo? Não, você vai perder toda a sua grana quando for minha vez! Então deixa muito like, pra poder ser a minha vez! Tá, eu vou começar aqui, ó, pela Baby Alive! Quem não gosta de uma Baby Alive, não é mesmo? É! Ó, olha quanta Baby Alive, gente! Mas escolhe só uma para não deixar cair! Deixa eu ver qual que eu vou escolher! São tantas opções! Uma mais fofa do que a outra! Eu acho que eu vou levar... Uma bem grande, porque eu não consegui segurar o resto! Ah, eu vou levar essa daqui, ó! Olha que linda essa Baby Alive! Muito fofa! Se bem que essa caixa aqui tá grande! Aqui embaixo... Ah, não! Pra sua! Aqui tem caixa menor, eu vou trocar! Pera aí! Pra sua Baby Alive também tem isso aqui! Olha aqui, tio! Não, calma! Eu vou pegar a Baby Alive... Aqui, ó! Menorzinho! Pra não ter perigo... Pra ser mais fácil de carregar, né? Agora, vamos passear pela loja... Deixa eu ver o que mais que eu vou carregar... Nada! Tio Luca é você pegar uma coisa de cada corredor! Ah, uma coisa de cada corredor? É! Então, desse corredor aqui... Você vai pegar uma folha, um produto de slime... Aqui tem produtos de slime! Eu tenho muito produto de slime em casa, gente! Então, acho que slime eu não vou pegar nada, não! Mas olha quanta coisa de slime tem! Então, você vai pegar uma folha... Eu acho que eu vou pegar... Também tem Filmini e Families! Ah, legal! Porque eu já tô pegando uma boneca, então eu acho que eu vou pegar... Brinquedinhos pra boneca! Esses brinquedos... Ai, olha que fofinho esses coelhinhos! Ai, esses ratinhos! É canguru! É canguru! É canguru! Isso aqui que é coelhinho? Tem coelho, tem gato listrado... Eu vou levar um canguru! Tá bom, então vamos pro próximo corredor! Vamos pro próximo corredor! Acho que vai começar a ficar difícil daqui a pouco, hein? Calma! Aqui tem carrinho! Ah, eu vou levar esse carrinho aqui, ó! Olha só, esse aqui é o... Imaginext! Vou levar esse! Esse aqui tá bem legal! Não, mas eu não posso levar muito grande! Não posso levar muito grande, senão eu não vou conseguir carregar! Lego bem grande! Deixa eu ver... Olha! O que que é isso? Ah, você já pegou uma coisa desse setor! É o Rainbow Corns! Deve vir um monte de coisa legal aqui dentro, mas não vou levar! Vamos pro outro corredor! Temos o corredor de Lego! Ah, Lego! Vou pegar esse Lego pequenininho, então! Mais fácil de carregar... Tudo bem! Mais opções! Tá ficando difícil, hein? Olha, tu pode pegar mais Legos! Não, Lego... Vou pegar só esse! Aqui tem Autorama! Autorama? Ah, que legal! Tem certeza que tem Autorama? Olha essa pista! Não é? Não, é o carrinho! Não, mas vem com pista, ó! Mas mesmo assim, não é Autorama! Vou botar aqui, ó! Gente, já tá difícil! Já... Cai! Olha quanto carrinho! Pode ser pra ser uma pista! Tá, já peguei! Cai, cai, bum! Não! Cai, cai, cai... Vou pegar um super-herói! Da Liga da Justiça! A Mulher Maravilha tem o Batman! Vou pegar a Mulher Maravilha! O Batman é o meu preferido! E o seu, tio Lucas? O meu é a Mulher Maravilha e o Superman! Hum... Tem o Superman aqui! Nerf! Ai, eu queria muito Nerf! Então pega! Mas esse é grande... Ah, aqui tem uma pequenininha, ó! Oh, tem a menorzinha, ó! E tem uma menor ainda! Deixa eu ver... Ah, vou pegar essa... Não, vou pegar essa daqui que tá bom, ó! Não, já tá ficando difícil, tio Lucas! Tá ficando... O teu braço pra poder pegar alguma coisa... Tá, eu acho que daqui a pouco você vai ter que começar a me ajudar a colocar coisa aqui, hein! Não! Não posso te ajudar! Tio Lucas, toma pra pegar um desse daqui, olha! O quê? Não, vai ser muito grande! Eu não vou conseguir carregar! Mas esse é o motivo! Vou pegar uma bola! E ainda falta bastante corredores! Ele vai deixar cair, com certeza! Não, não vou! Vai deixar cair! Cai! Tá, mas peraí! Em que momento eu posso parar? No momento que eu posso desagir! Vou chegar no último corredor! Ah, meu pai! Eu vou ter que pegar uma coisa de cada corredor? Sim! Senão fica muito fácil, não? É, é verdade! Tá, vou pegar um jogo agora! Ah, nós também temos o Kit de Woody! Ó, esse aqui! Minhas primeiras formas! Joguinho! Ai, tá difícil aí, hein! Nossa, tá muito difícil! Olha, comidinha! Pra gente gravar vídeo de comendo 24 horas comidinha de brinquedo! O que você acha, Laila? Ah, super legal! Tem sorvete, tem com donuts! Sorvete! Olha esse aqui! Chá da tarde! Eu gostei mais de sorvete! Qual que eu levo? Sorvete! Sorvete? Sim, também tem picolete! Peraí, vou levar aqui então! Ixi! Pode ser embaixo! Assim! Ai, vai cair! Vai cair! Peraí! Olha aqui quanta comidinha aqui, ó! Gente, eu tô ficando desesperado! Ainda faltam muitos corredores! Lucas, olha aqui! Eu acho que dá pra... Ah, massinha! Massinha! Massinha de modelar! Massinha de modelar! Eu quero! Eu adoro massinha de modelar! Vamos ver o que ele vai pegar e vai deixar cair tudo! Iei! Aqui, ó! Uma cor! Gente, é sério! Tá muito difícil! Olha, só tem mais três corredores! Então vou dar mais três objetos! Tem que ser grande pra deixar cair! São três corredores! Ai, ai, ai! Olha, também tem esse... O que é isso aqui? Quebra-cabeça do Lucas Neto! Um quebra-cabeça! Você não tem quebra-cabeça! Eu acho que eu... Eu gosto de quebra-cabeça! Coloca aqui pra mim, Laila! Me ajuda! Não posso te ajudar! Droga! Oi, peraí! Você vai pegar o do Lucas Neto? Sim! Tá bom! Peraí, não pode cair! Gente! Eu vou levar tudo isso! Sério! E sabe o que eu vou fazer, Laila? Sabe o que eu vou fazer? O que é? Você vai pagar E eu vou sortear tudo lá no meu Instagram! Pode ser, mas você vai me dar a bola, né? Hum, não sei! Ah! Ah, já sei! Ó, a última gomba... Não, faltam duas, né? Sim! Tem aqui, ó, brinquedos educativos! De montar, ó! Olha esse Lego aqui! Ai, minha braça tá doendo muito! Vai deixar cair! Cadê, gente? Não tô conseguindo nem ver direito! Cadê? Olha, tem Lego! Ah, esse aqui são muito grandes! Deixa eu pegar esse! Tá bom! Só tem uma... Olha, vem ver, vem ver! Então, olha esse aqui, gente! Laila! Chilo, fone! Laila! Laila! Que? Eu não tô conseguindo enxergar mais nada! Tá vendo quanto dedo eu tenho aqui? Não tô vendo nada! Vamos na musiquinha! Me leva pro último corredor! Vamos lá! Nunca teve ideia de pegar uma bola! Você! Agora falta a pelúcia! Vou pegar qualquer um! Vou pegar qualquer pelúcia aqui, ó! Vamos, vamos! Ai, olha! Que fofo, gente! Esse foi o último corredor? Falta um aqui do lado, né? Bora, Lucas! Deixa eu cair! Deixa eu cair! Não pode me atrapalhar, Laila! Ah, então bora! Deixa eu cair! Ai, meu Deus! Deixa eu cair! Falta o último! Último! Eu não consigo mais segurar! Ai, vai, 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 vai! Caiu! Caiu, caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu! Ai, não! Por favor, Laila! O meu braço tá doendo! Por favor, dá uma chance! O que eu tô pensando? Uma chance, galera! Pô, olha aqui o esforço que eu fiz! Deixa eu pensar um pouquinho! Ai, tá doendo muito! Tá bom! Eu deixo, mas tem uma condição! Vai ter que ser em 30 segundos! Tudo que eu pegar em 30 segundos? Sim! Então isso aqui não tá valendo mais? Não! Ai, que droga! Ah, tá bom! Então vamos lá, né? Vamos lá! Agora está na hora do tio Lucas, em 30 segundos, pegar tudo que ele conseguisse segurar! Ai, gente! Mas nesses 30 segundos, se você deixar cair uma coisa, perde tudo! Não! Eu vou conseguir pegar bastante coisa em 30 segundos, então, e não vou deixar cair! Então! Atenção! 3, 2, 1... Cronômetro! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Ah! Segurei tudo! Então agora bora pro caixa, porque eu tenho que pagar mesmo, então bora! Vamos lá, gente! Ah, não! Ah, não! Galera, olha só tudo que eu consegui pegar! Carrinho, tem esse lança-dardos... Não devia ter conseguido nenhum! Pois é! Não devia! Jurassic Park... Tem o... Como é que é o nome disso aqui, Laila? É o relógio do Ben 10! Relógio do Ben 10! Sim! Isso aqui é pra dar poderes, pra eu conseguir cada vez pegar... Mais e mais brinquedos! Não! E essa que eu mais queria... Super Nerf! Infelizmente, gente, eu paguei isso tudo! Agora a gente vai embalar tudo e ó... Pra casa brincar, hein? Então, beijos! Até o próximo vídeo! Com o vídeo! Tchau! 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 Obrigado.